Fala galerinha do canal, aí ó galera, nós começamos mais uma atividade, bom dia pra vocês primeiramente Hoje nós vamos jogar a peça no lugar aqui, beleza? E aí galera, ó, tá preparando a peça pra subir, ó Dois soldados aqui, ó, tem mais dois lá, ó Trabalhando com nós aqui, ó Nós vamos jogar essa peça lá, o gancho tá aqui no jeito, ó lá, a tampa lá, ó Aí aqui nós vamos passar o fio da amianto Pra fazer a selagem É galerinha, aí galerinha, ó, vou jogar o multiciclone aí, ó Meu Deus do céu Tomando essa peça, meu Deus É, Levan, pode depois você traga lá, joga a conta pra cá, ó Vou jogar a conta pra cá que ela já vai entrar do lado de lá, já Pode trazer a conta pra cá Ok? A boca vai ficar pra frente, pode girar ela já Olha aí, ó, multiciclone indo pro lugar aí, ó Cinco mil toneladas Ainda estão cinquenta mil toneladas, segura, segura, segura Segura E aí galera, festa no lugar lá E aí galera, joga na pecinha, agora deu certo, hein galera, ó E aí galera, joga na pecinha, agora deu certo, hein galera, ó